Uma triste madrugada Perdi minha noiva querida Foi o nome mais grande Que passei na minha vida Pra ver senhoras amargas Na hora da despedida Eu dei o último adeus Chorando a mágoa sem vida Fui à missa na capela Quando fez os sete dias Depois fui ao canto santo Rezar na sua canta fria Quando foi de tardezinha Na hora da ave maria Ela apareceu sorrindo Sabendo o que eu sentia Meu amor Aqui estou e sua prece foi ouvida E saiba que na terra Eu tinha missão cumprida O mundo é de ilusões Abandone as paixões Não deixe sua alma imutida Adeus Não digo o que tenha visto Siga o evangelho de Deus Que é o caminho, a verdade e a vida E depois dessa mensagem Saí daquela agonia Minha doiva virgem santa Me deu a sabedoria É a minha protetora Alcancei o que eu pedia E hoje estou conformado Tenho Deus na companhia Se inscreva no canal Meu bom Jesus, eu lhe peço humildemente Me faça fugir da mente, aquela ingrata mulher Eu não consigo viver mais tranquilamente Gosto dela loucamente, sei que ela não me quer Esse é um detido, e um caboclo apaixonado Que ama desesperado, com passado na lembrança Pois a promessa que ela fez não foi cumprida Minha alma está ferida, já morreu minha esperança Eu não pensava que ela fosse tão maldosa Foi cruel e caprichosa, tudo fez pra enganar Eu simplesmente nela então acreditava Nem sequer descobriava, que fingia o beijá Eu já não posso aguentar este tormento É demais meu sofrimento, já estou chegando ao fim Jesus querido, eu que tanto te adoro De joelho te imploro, não deixe eu morrer Assim Em momentos de amor e sinistro Foi que Deus com sublime emoção Do pedaço do colo bendito Fez a nossa querida sensual Com ternura moldou lindas serras E altaneiras as células ergueu Pois o rio já claras e as células ergueu 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 Coroando as tardes caladas De um repúrgulo maravilhoso Sempre hoje, jovem e queridos O seu novo encanto e conquista No recanto de um céu desprendido Eis aí, sanguão, na boa festa Ó terra encantada, nossa adorada de povo irmão Na mesma cadência, que vem palpita um só coração Ó terra encantada, nossa adorada de povo irmão Na mesma cadência, que vem palpita um só coração A cidade se desdobra e cresce Numa linha triunfal ascendente Testemunho de fé aparece Na história fiel de sua gente O progresso de perto acompanha Sua inteligente saber É uma bênção viver nesta terra Pela glória o dia que morreu Ó terra encantada, nossa adorada de povo irmão Na mesma cadência, que vem palpita um só coração Ó terra encantada, nossa adorada de povo irmão Na mesma cadência, que vem palpita um só coração Caboclo, eu sopro por ti Amor em mim, vós não tem Você já tem bom juiz Me ama quem te convém Mas vou te dar um conselho Que é pro seu próprio bem Não seja assim tão fingida Nem orgulhosa também O amor é coisa séria Isto eu posso te afirmar Mas sei que é diferente O teu modo de pensar E também tenho certeza Você não pode negar Quem namora todo mundo De ninguém pode gostar Pelo teu procedimento Eu faço a comparação Com uma flor cobiçada Que anda de mão em mão Com o decorrer do tempo Acaba esta ilusão Você vai sentir remorso Por ter feito ingratidão Por ter feito ingratidão Vou embora pra bem longe Onde eu não possa te ver Onde eu não possa te ver Este teu lindo sem branco Com o tempo hei de esquecer Tudo que vós tem me fez Tudo que vós tem me fez Me dá pra se arrepender Então será muito tarde Porque eu não vou te querer A moçada da cidade Só me dá satisfação Só me dá satisfação A moçada da cidade Só me dá satisfação Quando vê assim beleza Que beleza Todos encantos do sertão Quando vê assim beleza Que beleza Todos encantos do sertão Música A moçada da cidade Vejam só como é que é A moçada da cidade Vejam só como é que é Quando vai dançar Quando vai dançar Um chote sai de trote Tão feliz batendo o pé Quando vai dançar Um chote sai de trote Tão feliz batendo o pé Música A moçada da cidade É gozada pra chuchu Fica toda entusiasmada Fica toda entusiasmada Na caçada Quando caça um tatu Fica toda entusiasmada Na caçada Quando caça um tatu Música A moçada da cidade Quando vem ver o sertão A moçada da cidade Quando vem ver o sertão Sendo boa e inteligente Como a gente logo aprende A lição Sendo boa e inteligente Como a gente logo aprende A lição Música A moçada da cidade Ao ver este céu Ao ver este céu de anil A moçada da cidade Ao ver este céu de anil É feliz pois compreende Logo aprende a gostar mais do Brasil É feliz pois compreende Logo aprende a gostar mais do Brasil Logo aprende a gostar mais do Brasil Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Tenho na mente Uma canção bem decorada Uma viola Pendurada No meu rancho De sapé Uma caboclo Que me trata Com carinho No oratório Do ranchinho Meu Jesus De Nazaré Felicidade Não se compra Nem se vende Quando um casal se entende Com saúde, amor e fé Todo caboclo tem Uma viola Uma viola Uma caboclo Uma canção Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Minha caboclo Minha caboclo tem o riso Feiticeiro Um jeitinho Tão brejeiro Com malícia no olhar Tenho ciúme Tenho ciúme Da maneira inteligente Com que ela aprende a gente Com seu modo de falar Mas se algum dia A malvada for embora Juro por nossa senhora Nunca mais eu hei de amar A malvada for embora Morena dos olhos verdes Mais linda não pode haver Por ti fiquei encantado Não consigo te esquecer Você me deu sua mão Só pra me satisfazer Quem me dera se eu pudesse Seus carinhos merecer No dia que eu te encontrei Foi grande a satisfação Pra ficar te conhecer Disse adeus Peguei na mão E fiquei logo encantado Com sua linda atenção Morena você não sai Da minha imaginação Morena você não sai Da minha imaginação Com esse lindo sem branco Olhos ele matador Com esse lindo sem branco Suas faces cor de rosa Lábios de portão em cor Morena Morena por teu respeito Estou morrendo de amor Estou morrendo de amor Estou morrendo de amor Morena dos olhos verdes Tô cabelo cacheado Se você não me quiser Quero deixar declarado Morena dos olhos verdes Vou morrer apaixonado Vou morrer apaixonado Com os ombro todo de fora Mostrando a pele macia Tinta vermelha nos lábios Pra ganhar mais garantia Desse jeito que as mocinha Perde tudo A simpatia É desajeitado Proza e namorado Precisa cuidar É uma tirania Se beija encostado Fica revocado E o tal fica enjoado Por muitos dias As moça namoradeira Eu tenho pena das coitadas Vive sempre na esperança De algum dia ser casada Pra pegar um bom partido E ter a vida regalada Veste o seu vestido curto Que é o prazer da rapaziada Saia requebrando o corpo Que nem cobra marmatada Andam bem vestida E são protegida É por ser querida É por ser amada São divertida Luta com a vida E as coitada Lida e não cavam nada Que tarde estão na avenida Esperando o seu amado Não demora Vem o tar Com jeitão entusiasmado De fumada De fumada no cabelo Bigodinho bem pintado Com o seu lencinho de seda E o seu terno bem passado As tarzinha de alegria Vão dizer pro namorado Você é um colosso É um bonito moço O tar fala grosso Muito obrigado Mas tem um desgosto Faço tanto esforço Se o mordito borso Anda sempre areado Rapaziada anote bem Nestes versos que eu improviso Quem se casa neste tempo Não tem lucro É só prejuízo As mocinhas são jeitosas Vão dizer com ar de riso Meu amor do coração Você é um paraíso Já se namoremos tanto Se casar agora é preciso O tal experiente Fala calmamente Já estou muito ciente Dos seus avisos Casar de repente Você tá demente Eu infelizmente Ando o bom do juízo O rapaz porceladino Veja só como ele fez Namorou por passatempo Namorou duas ou três Deixa só que vai correndo Trinta dias por um mês Você fala em casamento Você fica sem freguês Diz que o trouxa era quinze Já morreram dezesseis Desse jeito então Vou fazer opinião Dou-te a decisão Pelur de uma vez Adeus coração Aperte por sua mão Que é de obrigação De um rapaz cortês Por que é que a tardezinha O sertão fica mais lindo Quando o sol avermelhado Lá bem longe vai sumindo O sereno sobre as matas Silencioso vem caindo E a barvada da saudade Como dói Quando a lua vem surgindo É mais lindo a natureza Ver a floresta dormindo O cantar dos puriangos O cantar dos puriangos Parece que estão sorrindo De quebradas De quebradas em quebradas Vai seu eco repetindo E a malvada da saudade Ai como dói Quando a lua vem surgindo Quando a lua vem surgindo Deixou risco luminoso A estrela no céu caindo O gemer do minuano No telhado vem zunindo O clarão da lua cheia Como uma flor vem se abrindo E a malvada da saudade Como dói Quando a lua vem surgindo A saudade vai comigo Pelo mundo me seguindo Vejo no espelho da noite Meu passado refletindo Como as folhas amarelas O meu planto vai caindo E a malvada da saudade Como dói Quando a lua vem surgindo Aquela rosa encarnada Me lembra um doce momento Aquela rosa encarnada Não sai do meu pensamento Foi numa tarde de primavera Que vem juntinho você e eu Nosso romance linda quimera Foi como um sonho que floresceu Esta saudade Esta saudade ainda vejo A linda flor que você me deu Pegando a rosa Pegando a rosa Pegando a rosa lhe dei um beijo Pelando o amor que em nós nasceu Aquela rosa encarnada Me lembra um doce momento Aquela rosa encarnada Aquela rosa encarnada Não sai do meu pensamento Aquela rosa encarnada Aquela rosa encarnada Aquela rosa encarnada Não sai do meu pensamento Mas numa tarde tente abafada O sol ardente matou a flor Morreu a nossa flor perfumada Que foi o símbolo de um grande amor Ao qual a rosa flor delicada E o sol ardente despetalou Não sei por que, rosa encarnada O nosso amor também terminou Aquela rosa encarnada Me lembra um doce momento Aquela rosa encarnada Não sai do meu pensamento Aquela rosa encarnada Me lembra um doce momento Eu fui contratado pra ir lá no céu Cantar numa festa em louvor São Miguel Quem me contratou foi São Manuel Eu fui por dez contos, viagem e hotel Achei de acordo, assinei o papel Pra evitar o sereno eu fui de chapéu Eu cheguei lá no céu Achei engraçado Tava todo santo num fogo danado São Pedro dormindo na porta sentado São Judas queria matar São Gerardo Por causa de um livro que tinha quebrado E seia que o outro que era por bar Eu fui dar conselho pros dois não brigar São Judas achou ruim e quis terminar Meu sangue ferveu e eu fiz um voar Acabei com a festa e não pude cantar Tô santo, vou embora, fiquei só é lá Todo machucado e apanhei pra danar Eu quis desembora e a porta eu abri Quando olhei pra baixo sentido eu perdi Então eu gritava pra quem me acudir Ninguém escutou, direto eu desci Ninguém não calcula quanto eu sofri Tudo foi um sonho da cama eu caí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau